É isso aí, então aí estamos chegando quase na BR, estamos no Caminho Trentino, não é Bianchi? Caminho Trentino, já são... vamos olhar aqui no meu clock, meio de e meio, estamos indo para a casa do Neto, né, para ver finalmente aí as nossas camisas aí, como é que vão ficar, ok? Então é isso aí, jacuzzi duas rodas, finalzinho de treino, acabaram de ser as trilhas, estamos agora num antepó, né, no Caminho Trentino e daqui a pouco já pegamos a BR novamente e encontrar Mr. Red, que, vamos dizer assim, misteriosamente ontem, né, sumiu, simplesmente desligou, estava, é, em off, em off. Então, Feste, vamos aí, dá um recadinho para o Doc aí. Doc? Bianchi, recadinho para o Doc, Bianchi. É isso aí, vocês podem ver assim que realmente há uma riqueza enorme na mente dessas cabeças, ok? Claquete, jacuzzi duas rodas, verão 2010.